O jogador da Pão de Ouro, legal também ser reconhecido. Aquele prêmio que todo mundo gostaria de dar, mas é um prêmio legal aí, Reba. É um prêmio legal, significa que somos lembrados e vale a pena frisar que todo mundo que está aqui vai se disponibilizar para poder sempre estar conseguindo as vitórias, para que o ACP possa estar no lugar que merece, que é entre os quadros ali e sempre buscar as minhas colocações. E o jogo de hoje, Reba, titular? Não, isso eu não sei, se cabe ao professor decidir, eu já frisei outras vezes, eu sou apenas uma peça e se eu puder ajudar a marcar os gols decisivos, eu vou ficar feliz, se eu puder levar um copo de água para o compreiro na beira do campo, eu vou ficar feliz, então se eu puder estar sendo de alguma utilidade, com certeza eu vou ficar muito feliz. Agora o Reba está jogando muito, né? É um bom momento, a família está sendo muito importante, só tenho a agradecer a Deus por esse momento, espero continuar assim durante muito tempo. Boa sorte, Reba. Obrigado.